Faz seis anos que Leon e eu nos mudamos pro Canadá E a gente nunca viu tanto frio nessa cidade como a gente tá vendo agora Vou mostrar pra vocês o nosso deck Tem uns 20 centímetros de neve Parece um glacê, tá vendo? Essa cobertura de bolo, olha que coisa mais linda Não tá convidativo aquilo? E ontem eu queria sair, o Leon falou Não faz isso não, você vai ficar doente, você vai... Mas eu não vou resistir não, o Leon que me desculpe Mas eu vou lá É você que se desculpe, porque eu não entendo o que se passa na cabeça da pessoa Eu não sei quando vai acontecer de novo essa neve Ela não é comum Então já que ela tá ali, já que aconteceu Vamos aproveitar, né? Eu sou brasileira, gente Onde eu cresci não tinha neve Então pra mim ia ser bonito, ia ser novidade Deixa eu pôr um sapato, né, pelo menos Vamos pôr um sapato Vocês querem pro seu, eu tô distribuindo Tá Aqui em cima eu não tenho outro sapato Só tem esse aqui em cima Eu não vou descer lá embaixo, só pra dar uma pegadinha na neve, né? Eu mereço, gente Não, é frio quem entra aqui, hein? Vai lá, Nilce Eu não sei o que dizer desculpa Eu sempre tinha que dizer alguma coisa agora Mas eu não sei Ela tá dando o que eu sei Olha, olha isso, olha isso, gente Essa é muito boa, Brasil Você devia fazer Olha a minha cara de alegria Não, não O estresse vai embora na hora É uma bênção, é muito bom Não, eu podia fazer, mas tem uma coisa que me impede Não vai falar que é sensatês, não Porque o problema é sensatês Sensatês É muito bom Você não precisa usar o salto Ah, né? É sério? É sério? É sério? Que bom que você me alertou, hein? Ó, o sapato tá em ordem Não riscou, tá tudo Porque a neve tá bem molinha Eu não ia colocar meu sapato fino Se a neve não tivesse molinha Você colocou na neve, Nilce Mas tá molinha ainda Tira o gelo que ela se estraga Vamos limpar, né? Gente, gente, gente Vou colocar aqui pra eles congelarem Nilce, eu não sei o que dizer Mas foi bonito, não foi uma cena bonita? Eu acho que foi Eu nunca tinha visto ninguém de salto na neve Eu sou uma precursora É minha alma pioneira Gente, é final de ano Você tem que desestressar É sério, Nilce Se eu fosse você Eu vestia o casaco Ia ali naquela parte onde eu não fui E aproveitava Não Perdeu a oportunidade Eu tô me sentindo relaxada A minha meia tá molhada Tá Eu vou ter que tirar ela imediatamente Porque tá gelada pra caramba Mas o meu espírito tá renovado É maravilhoso Então, gente O ano tá acabando Janeiro vem aí Leon e eu Vamos tirar o mês de férias Mas nós não vamos deixar você Sem fazer nada na nossa ausência, não Você vai começar a estudar inglês E Cambly vai te ajudar Pra começar Você vai poder fazer uma aula De 15 minutos de graça É uma aula particular Com professor nativo da língua inglesa Fica tranquilo Que você vai encontrar professores Que também falam português Se você tiver medo de não conseguir se expressar E você pode pesquisar por sotaque País de origem É bem legal Usa nosso cupom Faz a aula E se você se interessar Do dia 3 ao 15 de janeiro Vai ter 50% de desconto Em todos os planos anuais Clica no link Faz a sua aula grátis E a partir do dia 3 de janeiro Já tem promoção rolando Pode ser um ano Pra aprender algo Que vai te abrir portas Lá na frente Então se você tiver a chance Invista em você Então, tá rolando um fenômeno aqui Que é raro mesmo Que é uma Um fluxo de Ventos árticos Que não costuma passar por aqui E esse ano decidiu passar Esse ano teve tudo de extremo Em Vancouver Mas vocês lembram que uma vez Eu comentei Que eu nunca tinha Dirigido na neve De fato Nessa neve grosseira Pois é, hoje eu não vou escapar Porque a gente tem que Inevitavelmente sair Pra resolver coisa Que só pode ser feita hoje E eu vou ter que encarar meus medos Vá lá, Nilce Encare seus medos Eu acho que é mais difícil Dirigir do que andar de salto na neve, Leon Mas já que eu já andei de salto na neve Com toda a classe Toda a elegância Vamos nessa, né Vancouver é um negócio impressionante Assim, muda o tempo Parece que você tá em outra cidade Muda completamente Tudo A paisagem A vibe da cidade O comportamento dos motoristas Que começam a te xingar Porque você tá andando 10km abaixo Do limite de velocidade Muda tudo Mas eu não vou correr Essa paisagem Essa paisagem aqui Tá sensacional Eu tô no Eu tô no Esqueceram de mim Tô esperando os bandidos molhados Encontrei uma crítica geral Pra tecnologia Tem um negócio na tecnologia Que é muito negativo Se esqueceram de mim Fosse nos dias de hoje Não ia ter filme Verdade Ele mandava uma mensagem Pro zap da mãe dele Falava Mãe, você esqueceu de mim Exatamente E falando de filme A gente viu Don't Look Up Que é o exclusivo da Netflix Tem o Leonardo DiCaprio Tem a Jennifer Lawrence Tem um monte de gente famosa Meryl Streep A Meryl Streep tá lá também A Nilce tem que lembrar vocês disso E a Kate Blanchett A Kate Blanchett tá lá também Eu não reconheci no início do vídeo Demorei É, o elenco favorito Demorei um tempo É um filme sensacional Tem muita gente que não entendeu o filme Que tá achando que ele é uma metáfora Pra covid Ah não Não é Ele é uma metáfora pro aquecimento global Tá gente O filme foi tipo assim O casting e o roteiro já estavam escritos antes do covid Mas funciona pra covid também Inclusive Caiu como uma luva pra covid É, é um filme sensacional Uma sátira social Crítica social tá Só que em forma de sátira Engraçado Assista esse filme na Netflix Se você não viu ainda Se você assina a Netflix Que às vezes não precisa gastar nada Se você não assina Procura alguém que tem Que você pode assistir na casa dos outros Essa que é a grande vantagem de filme da Netflix Porque quando tá no cinema não tem jeito Você tem que pagar pra ir né Agora quando tá na Netflix Se você não tiver Você pode chegar pra um amigo e falar Posso ir rapidinho? Duas horinhas Duas horinhas Eu leio a pipoca É um filme Que explica O mundo em que nós vivemos Eu te prometo Depois que você vê esse filme Você vai ficar se perguntando assim Por que que a humanidade existe? Mas enfim Tô com fome A gente não vai comer no restaurante? Não, a gente vai fazer drive-thru A gente não pode comer no restaurante Por causa da Omicron gente É, a gente não tá parando em restaurante não tá gente Qualquer lugar que o pessoal é autorizado a tirar a máscara Tipo restaurante A gente não vai Outro dia a gente entrou no restaurante Pediu Eu fiquei do lado de fora esperando A mulher entregou a comida Eu trouxe e comi no carro Então a gente é obrigado a comer hambúrguer Fast food Porque é o que tem pra hoje A Nilce tá doida pra entrar no hambúrguer A gente, eu Sério gente Eu tô aqui na disciplina Sabia que eu já recuperei meu peso? Eu também ué Não, não Eu recuperei o que eu perdi Não, eu também Eu não peguei de volta o que eu tinha perdido Sabe que eu recuperei meu peso? Eu também recuperei 3 quilos Não, não Nos últimos 5 dias Nos últimos 5 dias eu dei uma maneirada, tá? Porque... Leão, é Natal É fim do ano, meu bem Não, Leão Leão, Leão Olha o histórico de problema cardíaco na família É verdade Você continua em dieta Você come aí uma salada Gente, eu tenho que manter Minha gordura abdominal tem que ficar baixa É verdade, Leão Ah, eu não tenho problema com isso Eu posso parar o carro aqui? Eu tenho uma denúncia pra fazer Eu tava direitinho na dieta Mas tem uma moça que quer passar no negócio pra comprar hambúrguer O Leão comprou um Beyond Burger sem queijo E eu comprei com queijo E batata frita É, é de graça Vem no combo, o Leão recusa a batata frita dele É de graça Não é de graça Grãos e peixe E eu tenho uma denúncia pra fazer É o seguinte, gente Tem esse negócio aqui Eu achei paçoquim aqui no Canadá Mas não é a brasileira Chama paçoquim Peanut Butter Bites Chama paçoquim Foi feito em Minas Gerais, né? É paçoquim Não, foi feito na Califórnia Roubaram a nossa receita E o nosso nome? Isso aqui foi feito em San Diego Na Califórnia Por Unica Foods Olha como é que é Eles estão exportando, gente Eles estão exportando Eles colocaram aqui Que é inspirado nos brasileiros Mas tipo assim USA Made USA Made Isso aqui não foi feito Não foi feito em Belzonte Não Não, mas vou usar paçoquim É sacanagem, né? Sacanagem até o formato É igual, cara Não, ainda vem cada um Embalado num plástico Que pra além de insultar os brasileiros É pra matar os golfinhos também Não, mas a paçoquinha do Brasil também vem Não, mas aí só mata os golfinhos Não insulta os brasileiros Gente Sacanagem Isso aqui é copia Isso aqui, olha Isso aqui é o que eles fizeram É o formato de tubinho O que? Copiaram e aí Depois ainda assume a autoria Aqui no Canadá O povo vai ver isso Eles voaram antes, Nilce Eles voaram antes Não, foi a gente que voou antes Não, eles voaram antes Eles voaram antes Aí entra no critério Do que que é um avião Porque o deles A propulsão foi Pois é Aí é no critério O Santos do Mão deu a volta na torre Não, ele deu a volta na torre Com dirigível Não foi com avião, Nilce Não, foi com 14 bis Não foi não, Nilce 14 bis não virava Não virava? Não Foi só depois Não, então vamos falar da paçoquinha Foi só Foi só depois Que ele produziu um modelo de avião Que ele colocou, se não me engano Em domínio público Saiu numa revista Francesa Chamada de Mademoiselle Que aí era manobrável Até onde eu sei Agora o 14 bis só subiu e descia Mas a paçoquinha é nossa